Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi novamente fazer um vídeo sobre reflexão e discutimos aqui um bocadinho alguns tópicos. Eu não sei se vocês viram o último vídeo que foi o desapego em que eu tentei fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente no canal e eu adorei o feedback que esse vídeo recebeu. Aliás, acho que foi mesmo incrível o movimento de positividade e de discussão que se proporcionou naquela zona de comentários. Por isso, se vocês ainda não viram ou já viram e querem rever eu acho que vale totalmente a pena, eu vou deixar o link aqui em baixo e o nosso tema de discussão de hoje vai ser corpo de verão. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que quando chega a altura do verão começa a existir uma pressão imensa sobre toda a gente. Não é só em raparigas, não é só em rapazes, é mesmo em toda a gente. Em ter um certo e determinado corpo para se sentir bem nas roupas mais curtas, nas roupas um bocadinho mais reveladoras porque vem o calor e obviamente nós queremos estar fresquinhos, não é verdade? e acabamos por ir à praia e à piscina e parece que tudo ronda um bocado ao aspecto, ao look que nós temos. Cada vez mais cedo existe uma grande preocupação em ter um certo e determinado look não só por aquilo que nos é imposto pela sociedade porque sim, cada vez mais existem revistas, existe um mundo digital que é gigante e tem muitas das vezes coisas que não são reais. Eu acho que pelo menos uma vez na vida alguém já teve este tipo de pensamento e já se olhou ao espelho e não gostou do seu corpo pelo menos uma vez e eu acho que a nossa sociedade e até mesmo nós próprios criamos uma ideia tão errada daquilo que nós devemos achar que somos ou o que é que o nosso corpo é para nós porque se nós pensarmos bem é o corpo que nos permite viver é o corpo que nos permite dançar, correr, fazer aquilo que nós sempre senhamos e ambicionamos e muitas das vezes nós não tratamos tão bem assim o nosso corpo e acho que principalmente nesta altura do verão existe uma pressão tão grande que as pessoas perdem o senso de o que é que é realmente bom para mim versus o que é que eu pretendo atingir nesta altura do ano para me sentir confortável. O que eu acho mais curioso é que eu olho para a internet e vejo cada vez mais coisas de aceitação das pessoas experimentarem diferentes peças em diferentes corpos muitas mensagens positivas acerca do corpo e de conseguir aceitá-lo mas no fundo eu acho que nós não praticamos isso todos os dias e deveríamos fazê-lo. Aliás é interessante porque se vocês fizerem este exercício com o vosso círculo de amigos ou até mesmo com os vossos familiares e perguntarem se eles estão satisfeitos com o peso que têm ou forma como são fisicamente, a maioria vai-vos dizer que não e é aqui que entra um bocadinho aquela dualidade mas espera lá, nós cada vez temos mais incentivos para nos aceitar e cada vez há mais coisas que mostram que as imagens não são reais que há muita coisa no digital e até mesmo no tradicional nas revistas que são fictícias, que são manipuladas, imagens manipuladas e parece que mesmo assim nós não conseguimos encaixar o quanto é importante nós termos amor e termos carinho por aquilo que somos e pelo nosso corpo e acreditem, por mais que eu leia, por mais que eu tente mentalizar às vezes estas coisas eu sei que é muito complicado nós conseguirmos interiorizar e aceitarmos como somos porque nós seres humanos somos os nossos maiores críticos e às vezes é complicado nós olharmos para o espelho e admitirmos que realmente gostamos de nós da maneira como somos apesar de todos os nossos defeitos e eu falo disto mais a nível físico e a nível do visual em si lá está, mais uma vez, chega aqui à parte, aquela parte sensível do verão em que parece que toda a gente tem uma pressão gigante em querer que o corpo seja de determinada maneira e eu acho que nós temos que começar a contrariar isso e a pensar que não temos que ter um corpo de verão temos que ter um corpo ao longo dos anos temos que pensar a longo prazo e se nós alimentamos o nosso corpo de maneira certa se nós fazemos exercícios se nós somos felizes o que é que nós devemos de denegrir o nosso corpo? afinal de contas eu acho que um corpo de verão e aliás um corpo no ano inteiro é um corpo que é realmente confiante na sua própria pele e eu sei que isto pode parecer um bocadinho clichê mas é verdade, se vocês olharem para uma pessoa que é simplesmente confiante com aquilo que ela é vocês nem sequer vão reparar no seu físico as pessoas mais bonitas são mesmo as pessoas que são mais confiantes que acabam por traduzir isso na sua postura na sua forma de estar eu acho que quando nós aprendemos a gostar de nós e aprendemos a olhar no espelho e dizer não, eu não vou olhar para os defeitos eu vou olhar para aquilo que eu gosto aprender a avaliar que efetivamente nós não somos seres perfeitos e que aquilo que nós às vezes não gostamos tanto pode ser aquilo que nos define aquilo que nos faz ser aquilo que nós somos e nos faz sentir especiais também eu acredito mesmo que isto é um trabalho diário e não sazonal de nós nos relembrarmos e termos a consciência que temos que gostar de nós independentemente do nosso peso da nossa altura eu gostava muito agora de vos deixar com um exemplo com uma coisa que eu acho que mexe com muita gente e gostava muito de ouvir a vossa opinião quero muito saber o que é que vocês acham deixem aí nos comentários abaixo e tal como eu disse no desapego isto é para ser uma conversa saudável é para ser uma coisa equilibrada e saber nos aceitar todos uns aos outros aqui o que importa é termos as nossas opiniões e sabemos também respeitar a dos outros sejam abertos, sem pudor eu quero mesmo que vocês me transmitam a verdade e digam quantas vezes é que isto já vos deixou feliz? só o facto da pessoa dizer ah, estás mais magra, não estás? quantas vezes é que esta frase já vos deixou feliz? ou até mesmo quando é o oposto quando alguém vos diz estás mais gordinha, não estás? o que é que estas duas frases representam para vocês? o que é que isto vos diz? isto liberta-vos sentimentos positivos liberta-vos sentimentos negativos aliás, eu posso ser a primeira a dizê-lo eu, quando muitas das vezes as pessoas se referiam a mim e diziam estás mais gordinha, não estás? a minha autoestima estava aqui e descia para ali completamente eu ficava tão magoada com as pessoas das pessoas simplesmente constatarem o facto que eu estava um bocadinho mais gorda e isso mexia imenso comigo como eu acredito que mexa com muitas pessoas e vice-versa alguém dizer que vocês estão mais magros e vocês ficarem frustrados dessa observação e ficarem quase que revoltados com a outra pessoa de terem feito esse tipo de comentário porque é uma coisa que vocês acham no vosso âmago que é uma coisa insensata de se dizer porque vos ofende porque vocês ficam magoados com isso espero que este vídeo vos faça refletir um bocadinho acerca disso e mudarem um bocadinho a consciência e terem uma ação mais positiva sobre o vosso corpo porque eu acima de tudo não vos quero só trazer coleção de biquinis não quero só mostrar-vos as coisas bonitas que podem existir para vocês vestirem no verão mas também quero que vocês se sintam com a melhor roupa que vocês podem ter que é com o vosso corpo eu acho que é às vezes muito importante nós termos esta lembrança essa consciência de que corpo só temos um e que devemos cuidar dele da melhor maneira e nutri-lo e não ter tanto receio daquilo que os outros digam ou pensam de nós e eu vou-vos ser sincera não só pelo facto de estarmos agora a chegar a um tempo muito quente que eu estou aqui muito abafada mesmo com estas luzes eu também quis muito falar sobre este tema porque me inspirou bastante o facto de eu ter feito um vídeo há dois anos atrás da minha coleção de biquinis vocês desde então pedem-me sempre a fazer uma coleção de biquinis todos os anos e nessa coleção de biquinis foi provavelmente um dos maiores desafios foi expor completamente o meu corpo num fato de banho ou num biquini a dançar mas foi um vídeo que eu queria mesmo transmitir que qualquer corpo é aceite e que qualquer pessoa pode ser feliz na sua própria pele e achei que estava na altura de reforçar outra vez esta mensagem quem viu o vídeo ou quem já me conhece há algum tempo vai se lembrar deste vídeo se vocês ainda não o viram eu vou deixar aqui acima ou na descrição abaixo para vocês poderem ver eu acho que foi um dos vídeos mais cool que eu já fiz até hoje aqui no canal e me sinto muito orgulhosa de ter quebrado essa imagem e essa mensagem que eu também tinha do meu corpo eu acho que aquele vídeo realmente ajudou-me a perceber o quanto eu era tosca e olhava para o meu corpo de uma maneira tão esquisita porque tal como tudo na vida temos os nossos bons e maus momentos e como tal temos que aprender a aceitar também os melhores momentos do nosso corpo e os piores momentos do nosso corpo de uma forma leve descontraída e sem que seja o nosso foco de vida ou o nosso foco de felicidade acho que é acho que é extremamente importante deixar esta mensagem espero-vos ter inspirado que vocês partilhem este vídeo com quem realmente está a precisar destas palavras e é claro vemos-nos então no nosso próximo vídeo beijinhos tchau